Isso faz bem, ao coração da gente quando tem Alguém vai dividir um grande amor Como um brilho da manhã assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma voz sobre um rio de dor Minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando pro meu peito uma dor No lugar da que a cicatriz marcou Faz cenas lindas que o tempo já notou Você e a minha tempestade do bem Levando chuva o meu desejo e me mantendo bem Amando simplesmente pelo que entre Hoje, namorada, noite, agora sou mulher Os filhos tão amados tu faz bem O coração da gente quando tem Alguém vai dividir um grande amor Como a vida da manhã assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma voz sobre um rio de dor Minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando pro meu peito uma dor E no lugar da que cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você e a minha tempestade do bem Levando chuva o meu desejo e me mantendo bem Amando simplesmente pelo que é Hoje, namorada, noite, agora sou mulher Vamos buscar o meu desejo e me mantendo bem Valeira, velha, tudo que a gente conquistou Vamos juntos fazer E todo dia que a gente se encontra não Quando a gente vem, não sei refazer O presente e o remitente era Deus E sendo tão amado, só faz bem Quando a gente vem, não sei refazer O presente e o remitente era Deus Quando a gente vem, não sei refazer O presente e o remitente era Deus E sendo tão amado, só faz bem E sendo tão amado, só faz bem Eu tenho que ser um desfazer O presente e o remitente é o que eu faço A gente vem, não sei refazer Vou me namorar de novo, adoro, tudo por mim O meu pensão, adoro Você é o mesmo que me ensinou de você Nos céus do chão comigo, me lembro de você também Você é o mesmo que me ensinou de você também Eu vou ter a paz e eu vamos lá Você é o mesmo que eu sujei Eu vou ter o mesmo que eu amo Eu vou te encontrar Eu vou ter mais dúvida Eu vou ter mais efeito Eu vou ter mais um pouco Eu sou o mesmo depois Eu sou o mesmo que eu tive mais um pouco